Música Rogério Senna não pretende utilizar o volante Léo Silva no elenco profissional de São Paulo em 2023 como sobe a gol O jogador de 20 anos que estreou pelo time principal no ano passado foi avisado que está fora dos planos da comissão técnica para a atual temporada Novamente destaque do São Paulo na Copinha ele disputou 5 jogos do time na competição O atleta teve procura do Havaí em janeiro desse ano O técnico Alex que o comandou no time sub-20 em 2022 pensou em levá-lo por empréstimo mas a saída foi vetada pela diretoria Após a procura do Havaí, Léo Silva foi avisado por Belete que substitui Alex na divisão de base que seria mantido na categoria nessa temporada Ele foi comunicado que a Senna não pretende utilizá-lo na equipe principal Em que pese a decisão de São Paulo de mantê-lo na base o volante tem recebido sondagens para atuar em outros clubes do Brasil Londrina, Portuguesa, Emiração, Monte Azul e Água Santa avalia a possibilidade de contratar o volante por empréstimo E aguarda um posicionamento de São Paulo sobre o futuro do jogador Léo Silva tem contrato com São Paulo até o fim de 2024 Ele defende as cores do clube desde os 12 anos O São Paulo avançou nos bastidores para chegar em um acordo com o staff do atacante Tales Vander Artilheiro do São Paulo na última edição da Copinha no início desse ano com 5 gols Elogiado pelo técnico Angéria Senna, o jogador de 19 anos é visto dentro do São Paulo como uma das opções atuais do Sub-20 A ser observada nos profissionais nos Tira Barra Funda Na verdade, Senna só não levou o garoto para treinar com o time principal por conta de uma nova determinação interna do São Paulo de não promover promessas de cotia Caso o contrato deles tenha risco, ou seja, que possibilite o jogador deixar o clube sem qualquer retorno financeiro O jogador assinou contrato de 5 anos com São Paulo quando ainda era menor de idade Como isso não é reconhecido pela FIFA, o jogador pode rescindir o contrato caso queira O lance apurou que Tales Vander e seus representantes acertaram bases salariais e tempo do novo contrato a ser oficializado nos próximos dias O atacante está desde 2018 no São Paulo O volante Luan de São Paulo foi vítima de racismo em suas redes sociais O próprio jogador expôs em seu perfil a mensagem recebida de um usuário que o chama de macaco O agressor se identifica como Vitor Hugo Na madrugada do último domingo, após a derrota de São Paulo para o São Bernardo em casa pelo Paulistão Luan publicou em seus stories do Instagram em que dizia não ter tempo para lamentar Em resposta a Luan, o usuário escreveu Filho da puta, vai jogar no Ibis macaco Ao expor o ataque racista, Luan escreveu Tá de tiração, mas não vai passar batido não Após a denúncia do jogador, o São Paulo fez uma postagem em suas redes sociais em defesa do jogador No comunicado, além de condenar a atitude, afirmou que está do lado do jogador em busca de uma punição para o caso O São Paulo repudia firmemente o ataque racista direcionado ao atleta Luan em sua rede social Nós solidarizamos com o jogador e estaremos ao seu lado na luta para que ocorra as devidas punições Racistas não são bem-vindos no nosso clube Publicou São Paulo Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!